3, 2, 1 Fala galera, Aúrio falando e Aúrio jogando E vamos de gameplay agora de Scarlet Blade Eu vou falar um pouco das outras classes que tem Vai ser um vídeo bem rapidinho Eu vou dar, vai ter uns cortezinhos só pra me mudar as classes na minha tela Só pra mostrar um pouquinho de cada classe Eu tô jogando com a classe de Punisher Que é a classe que vai usar esta bazuca Que na verdade parece mais um rifle pesado Ela tem uns danos altos Eu já possuo uma skill no 3 aqui que é um dano em AOE Que ela até dá uma agachadinha, ele dá um pipoco O AOE dele por enquanto é bem baixo Então não dá pra mostrar muito como é começo de jogo Também tem perigo de eu morrer e eu não tô afim Vamos lá, ver se eu consigo dar um AOE Ah, não deu Tem que matar esses bichos aqui Fiz um outro personagenzinho só pra vocês verem A bazuca dela Tem muita gente que vai gostar desse rifle É um rifle pesado Ele é um rifle um pouco mais lento Porém o damage dele é alto E... Nossa, crítico O damage dele é alto E ele tem skills de AOE Por enquanto é o que fala dele No site e na descrição do personagem Vamos só acabar essa aqui Que eu vou mostrar outras classes também pra vocês Vamos lá, vamos lá Falta, 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 falta Vamos lá, mais um matriarque Matriarque, matriarque O tívoro faz curva Gostei, o tiro faz curva Tem mais um ali Tiro faz curva Se o bicho se mexe, faz curva E esse aí, esse que era só uma introzinha Mostrar a classe do Punisher pra vocês Eu vou fazer cortezinhos entre as classes Só pra poder escolher a classe na tela de personagens Beleza Já volto com outra classe E voltamos com as classes de Scarlet Blade E agora eu estou com a classe de Defender Que usa esse espadão gigante E nenhuma roupa, como vocês podem ver Mas ela usa esse espadão gigante É pra ser o Tanker E um pouco de AOE Olha, a skillzinha dela é marota Opa, tomei um crítico Deixa eu matar os Starveds aqui Ele é pra ser a classe de maior resistência Ela tem uma AOE mediana Aparentemente eu não tenho nenhuma skill Que dê AOE por enquanto Ela aguenta bastante O delay das skills é bem rápido Eu consigo combar, combinar elas com certa velocidade Vou mostrar pra vocês aqui Combinar já a outra Baixei o braço na primeira skill No mesmo braço que baixou já levantou na outra skill Vocês podem ver Ela já levanta Dando a outra skill Pra vocês verem ver Eu vou fazer o processo contrário Só pra vocês verem a outra skill Que também é uma É um movimento duplo da De espada E esse aqui é o Defender Como eu falei É pra ser a classe de Tanker Ela usa essa espada gigante aqui Não vi diferenciação de armadura Pra saber se existem armaduras pesadas Ou leves Nessa aqui eu já tô nível 4 E eu vou dar mais um corte Pra próxima classe Beleza, já voltou Voltamos com a classe de Shadow Walker E é essa mocinha aqui Ela usa garras pra poder atacar Eu vou mostrar pra vocês Ela só puxa as garras na hora do combate Eu achei uma classe Extremamente forte O damage dela é bem alto Ela tem esse hit duplo aqui Eu achei que ela erra Ela erra um pouquinho mais os golpes Que a Whip Como no primeiro vídeo E a Defender Que foi a classe que eu já mostrei aqui Eu achei que ela erra um pouquinho mais os golpes Mas toda vez que acerta O dano é sempre maior A quantidade de crítico Eu achei maior também Ela usa essas garras Eu achei ela também um pouquinho mais rápida Na locomoção Não sei se procede Mas eu achei ela um pouquinho mais rápida Ao se movimentar As skills delas também Combinam muito bem Eu consigo combar duas skills muito fácil Nas outras classes também Eu achei bem interessante essa parte De você conseguir combar bem as classes Eu tô usando o mouse pra se movimentar E da Target E tô usando as skills na verdade Com o teclado Apertando um, dois, três Como vocês podem ver ali Eu tô achando bem fácil Com base skills nesse jeito Tanto que mal parece ter delay Entre uma e outra Não sei se isso vai continuar Mas eu achei bem interessante Principalmente com uma classe rápida Dessa Que provavelmente vai ter muito mais skills Pra poder ser emendada Ela tem um AOE Não tem na verdade um AOE A skill por exemplo A número dois Ela faz uma linha de dano Ela vai em linha reta Ela não pega e espalha Então se tiver um MOB Um na frente, um atrás O de trás vai pegar Então talvez tenha alguma skillzinha Que pegue uma areazinha Legal nessa classe Então essa é a Shadow Walker E vamos para a próxima Voltando E agora a classe é a Sentinel Que é essa mocinha aqui Que apesar de parecer criança Na história do jogo É uma criança Eu ia falar uma criança adulta Mas é uma adulta E ela copia o estereótipo europeu Por isso que ela é menor Tem uma estereotipagem Pra cada classe A maioria é norte-americana E... Essa aqui se não me engano É europeia A Shadow Walker é oriental A... A Weeper é... 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 Sul-americana A maioria é norte-americana Então não tem muita diferença Essa explicação Pra ela ser pequenininha E ela usa essas duas pistolinhas Que estão Nas laterais das coxas delas ali Deixa eu mostrar aqui Já pra vocês Aqui ó Ela tem uma distância Do tiro bem É interessante Não vai adiantar muito Duelar com um personagem Que também atira a distância Vamos ver Eu quem vai ganhar Quem vai levar Sou eu Claro Porque eu sou mais forte Eu sou pequena Garanto que essa aqui Vai ser uma das principais classes Que o pessoal vai adorar jogar Exatamente porque ela tem Um hitbox pequenininho Que é um personagem pequeno Ela é rápida pra atirar Tem uma taxa de critical É... Considerável No... No personagem Você consegue Cai, tá? Vamos mostrar aqui pra vocês Ó Você consegue Atirar e andar Com certa facilidade Sem tomar dano Principalmente esses mob bobo Que fica querendo Se... Se dar skill No meio do caminho Contra personagens Que batem em close de hand Esse personagem Vai ser bem legal De bater Por exemplo Num defender Que é um pouco mais lento Porém deve ter uma defesa mais baixa Eu ainda não peguei Todas as manhas Sobre armadura Defesa ou não E as skills Que vão fazer diferença também Esse aqui é só pra mostrar um pouco Do que é a classe E essa aqui é A sentinel Usa duas pistolas É bem rápida No gatilho Diga-se de passagem E vamos para a próxima classe Voltando agora Com a classe de magic E essa é A mocinha Que eu fiz aqui Eu fiz de óculos de novo Ela usa-se Essa arma que tem nas costas Daquilo Que é um Aegis Ou Aegis Cannon Vou mostrar pra vocês O que ele faz Ele é um canhão manual Que ele tem um Um fire rate baixo Ele é lento Por ser um canhão Deixa eu ir no outro bicho Aqui Que ele lavante cá Tem um dano baixo Não é um dano dos melhores E por ela ser O buffer E o healer Ela não tem dano muito alto Mas vocês viram Eu baixei o life Que eu posso clicar aqui Eu já comprei uma skillzinha Aqui pra mostrar pra vocês Ela é Quem cura Ela usa a mesma arma Que atira Deveria causar dano Pra se curar E também os buffs Se não me engano Alguns diz velocidade E outros Ficam por conta Da magic Vamos lá Vamos matar mais uns Vespine aqui Não preciso ter medo De morrer Porque eu chego E clico em mim E rá Já era Por enquanto Tá rilando um pouquinho Porque é a primeira skill Mas já tá dando conta Do recado Pra suprir a falta De damage Dessa classe Já tá resolvendo bem A treta Olha lá A menininha vai morrer lá Você vai morrer lá Vamos lá Vamos dar uma cura Na camarada Olha lá Curei a menininha Eu curo eu mesmo E ao mesmo tempo ela Louco isso Ou não Mas achei bem legal Essa classe Eu achei muito interessante Eu como gosto De jogar de De classe De suporte De healer Eu vou ficar Muito contente Em continuar Com a magic E essa aqui É a magic Como eu falei Eu achei bem legal Essas roupas Dessas muligurias Tão complicando a vida Um pouquinho apelão Mas vamos lá Vamos para A última E A última classe Que na verdade Foi a classe Que eu fiz O meu primeiro Vídeo Vamos lá E Vamos a última Classe De Scarlet Blade Do meu vídeo De classes Que eu tava passando Essa é a classe De Weeper Foi com ela Que eu gravei O primeiro vídeo De Scarlet Blade Apresentando o jogo Que eu vou deixar Link Pra vocês conferirem O que que ela é? Ela é uma melee Que ela usa Essa espada Chicote aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Ela tem uma distância De combate Bem maior Ou seja Eu consigo às vezes Dar dois hits Antes do mob Encostar em mim Comparado aos outros Mele's Que eu tenho Que encostar Pra bater Ou seja Eu bati O chatomuhit Aqui eu consigo Bater Até duas vezes Antes do mob Resolver Encostar em mim Pra bater Na verdade Quase junto No segundo golpe Isso vai variar Acho que Da velocidade Dos bichos Ela erra Uma certa Ela erra bem Os golpes Aqui acho que Não vai aparecer Nenhum miss Mas ela erra Bem os golpes Ela erra Mais que Que a própria Defender E tem As skills Com deline Um pouco mais Alto Até mais Alto Que a defender Então vai dar Uma diferença Na hora De escolher Ela tem A defesa Um pouco Mais baixa Eu achei Ela rapidinha Até na Movimentação Olha que legal Uma motinha Cara Ah eu quero Caralho Vamos lá Vamos ver Se a gente consegue Ver Olha tem Uma moto Uma moto De uma roda Lembra de um desenho Cara Muito antigo Que eu não lembro O nome do desenho Mas é isso aí Muitos velhos Que nem eu Irão lembrar Desse desenho Da uma moto E é isso aí Vamos acabar O vídeo De classes Essa aqui É a Weeper Eu já vou deixar Um aviso Pra quem estiver Vendo esse vídeo Não recomendo Esse vídeo Pra crianças Não vou falar Menor de idade É porque Hoje em dia Tem moleque Vendo e fazendo Coisa até pior Do que Esse jogo Que é um pouquinho Ele é um pouquinho Forçado Vocês podem ver No personagem Bastante forçado Talvez eles Os desenvolvedores Até vão enfrentar Algum tipo de problema Futuro com isso Porque ele É meio forçado mesmo Não recomendo Mas se acontecer Opa Caiu com uma carta de baralho Não recomendo Vou deixar aqui Já o meu recado No caso De não recomendar Pra crianças Esse jogo Acho que eu vou colocar Até uma marcação No vídeo Mostrando Uma idade mínima Se eu conseguir Achar lá no site Certinho Bonitinho Mais informações Também das classes Eu vou deixar O link do site Aqui embaixo É só pegar Mais informações Esse vídeo É bem básico Só pra mostrar Mesmo O link do vídeo Do primeiro vídeo Apresentando o jogo Também vou deixar Pra vocês Aproveitarem E se curtirem E se curtirem O vídeo Comentem Comentem Em baixo Deixem Apertem Gostei Deixem Gostei Se acharam Legal Se quiserem Ajudar A divulgar O favorito Também vai Me ajudar A divulgar E claro O botão De compartilhar Nas suas redes Sociais Vai ser melhor Ainda Que você vai Conseguir Mostrar Para os seus Amigos Que você tem Aí E aproveitando Esse botão De compartilhar Nas suas redes Sociais Me adicione Nas redes Sociais Eu tenho Um twitter Do canal Tá na descrição E tenho Aquele abraço E falou